Eu moro aqui, você mora aí Estamos tão longe, será que vai dar certo? Eu moro aqui, você mora aí Estamos tão longe, será que vai dar certo? Nessa distância, dá tanta saudade Você está lá, por que foi morar? Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir E a minha grana, gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Tudo por amor Porto Alegre Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Nessa distância, dá tanta saudade Você está lá, por que foi morar? Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir E a minha grana, gastei em cartão E a minha grana, gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Tudo por amor Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Porto Alegre é longe, tô pegando ônibus pra te encontrar Eu moro aqui, você mora aí Estamos tão longe, será que vai dar certo? Eu moro aqui, você mora aí Estamos tão longe, será que vai dar certo? Nessa distância, dá tanta saudade Você está lá, porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo, você me ama A distância